A profecia de Ezequiel revelada, o enigma do mar morto. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos explorar uma profecia bíblica intrigante que tem relação com o famoso mar morto. O profeta Ezequiel, há milhares de anos, profetizou sobre um evento surpreendente relacionado a esse lugar misterioso. Vamos desvendar esse enigma juntos. Ezequiel foi um profeta do Antigo Testamento da Bíblia. E suas visões e profecias têm sido objeto de estudo e interpretação ao longo dos séculos. Uma de suas profecias, descrita no capítulo 47 do livro de Ezequiel, fala sobre a transformação do mar morto em um corpo de água viva. Segundo a profecia, Ezequiel foi levado em uma visão a um templo e, saindo dali, viu uma torrente de água fluindo para o leste. Essa água começava como um pequeno riacho e gradualmente se tornava um rio profundo. À medida que o rio fluía, Ezequiel observou que as águas tornavam-se cada vez mais saudáveis, cheias de vida aquática e com uma abundância de peixes. Essa profecia intrigou os estudiosos ao longo dos anos, já que o mar morto é conhecido por sua alta salinidade e por ser hostil à vida. No entanto, nos tempos modernos, estamos testemunhando eventos que parecem estar alinhados com a profecia de Ezequiel. Projetos de revitalização do mar morto estão em andamento, trazendo água do mar vermelho e criando canais para alimentar o mar morto. Isso tem impacto direto na salinidade do mar morto, permitindo a proliferação de vida aquática em suas águas. Além disso, pesquisas revelaram a existência de fontes de água doce nas proximidades, contribuindo para a formação de lagos e a sobrevivência de espécies que antes eram consideradas impossíveis de habitar a região. Conclusão A profecia de Ezequiel sobre o mar morto é um mistério fascinante que parece estar se tornando realidade aos nossos olhos. A transformação de um lugar desolado em um ambiente cheio de vida é um testemunho do poder das profecias bíblicas e do trabalho humano em prol da restauração da natureza. Essa história nos lembra da importância de valorizarmos e protegermos os recursos naturais que nos cercam. Cuidar do meio ambiente e buscar soluções sustentáveis são ações que podem trazer resultados surpreendentes, assim como a profecia de Ezequiel. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se sim, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos fascinantes como esse. Até a próxima!